Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos, solte o seu prazer Quando o sonho traz, a vida traz Tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem, o dia vai Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a manugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca E uma esperança desce junto com a manugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada E uma esperança desce junto com a manugada 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 Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estreia solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Com o sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Vamos vir o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estreia solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo